Fala galera, tamo aqui em São Cepá, Kevin Campos ao vivo, acústico, salve Brasar, salve Mancha Ela sabe pra onde eu vou, ela sabe de onde eu vim Essa mina tem malícia, rainha da pista, rebola pra mim Ela sabe pra onde eu vou, ela sabe de onde eu vim Essa mina tem malícia, rainha da pista, rebola pra mim Ela prende a minha atenção, sensualiza e me dá tesão Essa mina é pura emoção, sabe que é linda e me tem na mão Ela causa minha alucinação, pro meu sonho ela é inspiração A mina se tu quiser sou seu, seu pedido me dá sua mão A gente casa e vai pro país, lá com tudo e vou com você No Pink, Bonnie e Clyde, o mundo é nosso, vamos viver A gente casa e vai pro país, lá com tudo e vou com você Eu faço as malas, pega as notas, não vai pra Europa, só eu e você Ela sabe pra onde eu vou, ela sabe de onde eu vim Essa mina tem malícia, rainha da pista, rebola pra mim Ela sabe pra onde eu vou, ela sabe de onde eu vim Essa mina tem malícia, rainha da pista, rebola pra mim Você vem nessa viagem de outro lado da cena no esquema Você é gata que soluciona problema ou tema Vou te dar minha inspiração, doce poema O tesão que eu quero todo dia, nua nos lençóis ou gemas Te deixo molhada na cama, pare pressão, você diz que me ama Enquanto eu vejo seu corpo, vou ficando louco, doente se inflama Faça mais o que tiver que fazer, pra gente se prender Rainha da pista, ela sabe pra onde eu vou, ela sabe de onde eu vim Essa mina tem malícia, rainha da pista, rebola pra mim Ela sabe pra onde eu vou, ela sabe de onde eu vim Essa mina tem malícia, rainha da pista, rebola pra mim Mina, mina, rebola pra mim Só pra mim Yeah Woo!